Então, nós tivemos que por responsabilidade financeira, gente, eu não vou, não vou, isso eu já falei diversas vezes, eu não vou sobrecarregar o Palmeiras financeiramente para dar satisfação para jornalistas, com todo o respeito que eu tenho a vocês. Essa entrevista da Leila vai ser surpreendente. Eu acho que todo mundo vai se surpreender. Com a entrevista, com a fala dela e para quem ela vai falar, eu acho. Outra coisa, eu coloco a Leila como um grupo pequeno dos melhores presidentes de clubes do futebol brasileiro. Ela, o Marcelo Paz, o Mário Bittencourt, o Fluminense, o Marcelo Paz é do Fortaleza, é um grupo pequeno. Só que ela tem uma certa impulsividade, às vezes, em falar ou em agir. O Palmeiras não tem motivo nenhum para cair na pilha do que os outros clubes estão fazendo, ou do que o Corinthians está fazendo. Não tem motivo nenhum. O Palmeiras é bicampeão brasileiro, bicampeão da Libertadores, bicampeão paulista, fora a Supercopa, Recopa, tatatá, em três anos. Desde o Abel, de quatro anos para cá, o Palmeiras começou a ganhar tudo isso. Sem contar lá em 2016, foi campeão brasileiro, enfim, em 2014 também, né? Então, é assim, o Palmeiras não tem motivo nenhum para cair na pilha da movimentação dos outros clubes. Eu acho que é isso que a Leila tem que colocar na cabeça. Ela é presidente de um clube super vencedor, o mais vencedor do Brasil. Inclusive, ganhou o Campeonato Brasileiro há pouco tempo, no ano passado. Então, não tem motivo para ficar desesperada ou agir com impulsividade porque o Corinthians está contratando, ou porque o patrocínio máster do Corinthians é o maior do Brasil. Beleza, o Corinthians tem um monte de coisa para fazer e não ganha título faz um tempo. Ela não. O time dela ganha toda hora. Então, ela não tem que ficar se prendendo a esse tipo de pilha, né? E eu acho que ela não vai se prender a esse tipo de pilha. Eu acho que ela tem o pé no chão. Ela é impulsiva em agir, em falar, mas eu acho que quando ela tem tempo para pensar, ela abaixa a bola e faz a coisa direito como ela está fazendo até agora. Então, eu não tenho muita curiosidade no que ela vai falar segunda-feira na coletiva. Eu tenho curiosidade na coletiva.